Música Briga entre pirangueiros ilegalizados vira caso de polícia. Os mototaxistas chegaram a disputar um cliente na base da Peia na manhã de hoje. A Superintendência de Transporte e Trânsito da capital, RB Trans, diz ter dificuldades para combater a ilegalidade e promete licitar mais permissões até o final do mês. A reportagem é de Gerson Rundon. Criado há cerca de 15 anos, o serviço de mototaxi sempre foi marcado pela disputa entre os permissionários e os clandestinos. São 517 ilegalizados e 170 que trabalham como viração. Mas a RB Trans estima que outros 500 atuem de forma irregular. Um problema que aumenta a cada dia. Nesta parada, a mulher chega, conversa com dois clandestinos, acerta a corrida e embarca no pirangueiro. Sob o olhar perplexo do permissionário que sequer reage. Mas do bairro João Eduardo, na manhã desta terça-feira, a disputa por passageiros terminou em briga. Esses dois mototaxis contam que foram agredidos pelos pirangueiros. O passageiro foi montar e ele parece que falou, não, tem que dar um tranca. Aí o cabra saiu. Purrando a moto, tu que tu a bicha pegou aí, ele foi embora. E o outro estava atrás de mim, o pirangueiro lá, ele já veio de lá pra cá. Ele não tinha nada a ver, nada a ver. Aí veio pra cima de mim. Falar umas besteiras lá, porque não sei o que. Eu falei, ó, tu tá todo errado. Tu vai pirangando aqui. A gente vai pedindo pra tu sair, né? E tu não quer embaçar? São várias as ocorrências que tem que ser registrada e até hoje nenhuma providência foi tomada. Eu quero saber até quando eu e a nossa categoria vai estar passando por esse tipo de humilhação. A polícia afirma que tem dificuldades para combater a ilegalidade por falta de pessoal. Policiamento e fiscalização não faltam. No entanto, com a certa limitação, com a certa deficiência, nós temos que ser claros e realistas. A polícia militar tem encontrado muita dificuldade nos quatro cantos da cidade, não só aqui na Baixada, para fazer esse tipo de fiscalização contra esses irregulares. O diretor da RB Trans garante que a fiscalização continua e promete licitar mais 54 permissões até o fim do mês, mas adverte sobre os riscos do exercício ilegal da atividade. Na realidade, eles são conduzidos por uma contravenção penal, ou seja, o exercício ilegal da profissão, conduzidos pela polícia militar normalmente até uma delegacia, e também é aplicada a pena prevista no CTB, ou seja, uma infração pela prática do transporte irregular.